A Feira do Livro de Montalagre está de volta e conta já com a sua 14ª edição. Esta feira estará a patente no pavilhão multiusos em Montalagre de 5 a 9 de junho, onde será possível assistir a peças de teatro, apresentações de livros, leituras, exposições, entre outros. Este evento é uma das atividades com maior relevância no Conselho de Montalagre. Cinco dias que promovem a alegria da leitura. Estamos então na 14ª edição da Feira do Livro e naturalmente temos mais uma semana da cultura disponível a toda a comunidade concilia. Dizer que neste espaço se encontra, para além da Feira do Livro, encontra-se também a 8ª Mostra Pedagógica Educa, o projeto Itinerâncias Sociais e Culturais com os Séniores, uma série de parceiros que estão também connosco a colaborar em termos de instituição, que desenvolvemos atividades várias, Cruz Vermelha, Centro de Saúde de Montalagre, Grupo Desportivo também de Montalagre, enfim, uma série de instituições que estão, de certa forma, a trabalhar connosco. O que é que nós temos? Para além desta oferta, em termos de Feira do Livro, no acesso, com promoções e descontos, portanto, à aquisição dos livros, temos várias exposições, temos várias atividades culturais, o teatro, a música, a apresentação de livros, onde, portanto, todo o público-alvo pode, de certa forma, disponibilizar. O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Montalagre, Orlando Alves, destaca esta Feira do Livro em Montalagre como um dos eventos mais importantes culturalmente na região de Barroso. É a 14ª edição da Feira do Livro de Montalagre, que é um acontecimento já marcante no conjunto e que se destaca do conjunto das atividades que, ao nível do município, vimos desenvolvendo ao longo do ano. É uma feira que está crescendo, é uma feira com uma dinâmica extraordinária, é uma feira do livro que tem esta coisa miraculosa de ter o envolvimento da comunidade educativa, da comunidade escolar educativa, dos pais encarregados de educação, das associações conselheiras, portanto, está aqui, digamos que o futuro do nosso Conselho está aqui plasmado nesta semana, está aqui a decorrer no espaço onde a feira acontece. Ao longo, daqui até domingo, vamos ter um conjunto de atividades em que vale a pena participar e convido, portanto, também toda a comunidade montalagrense particularmente. Assim, o foco da abertura foi direcionado para os mais novos. Desde o dia 5, hoje, que comemoramos o Dia Mundial da Criança, até o dia 9, que é o dia de feriado municipal, também tem elencados um conjunto de atividades e que são também de oferta aos diferentes públicos-alvo. Hoje, o privilégio vai para os mais miúdos e os mais crescidos, portanto, temos aqui da parte de tarde depois os chénios do Conselho, das 12 instituições que estão a trabalhar connosco, e temos também a novidade que é, nos dias 8 e 9, o encontro das bibliotecas itinerantes que vai decorrer aqui também em Montalegre. Portanto, temos também uma exposição, aliás, várias exposições, mas em destaque o escritor de grande realce, o Aquilino Ribeiro, que comemoramos o centenário da sua morte e, portanto, Montalegre também não quis deixar passar, digamos que, esta data em vazio. Com obras no Plano Nacional da Leitura, Virgílio Alberto Vieira, à convite da Biblioteca Municipal de Montalegre, veio apresentar algumas das suas histórias que muito têm preenchido o imaginário dos mais pequenos sobre os hábitos de leitura, o escritor referiu. Convidado pela Biblioteca Municipal de Montalegre, eu não sou muito pela contagem, pelas estatísticas, por essa coisa, acho que a leitura é uma força interior, os livros têm de ser procurados, mas não faz mal a ninguém que alguém os faça chegar aos leitores. O que está em causa é toda a educação de um povo, um ensino e uma instrução pública com visão de futuro. Tem-se feito um esforço notável e a escola abriu-se a toda a gente, ao contrário do que acontecia quando eu tinha a idade destas crianças que hoje estão de visita à Feira do Livro, mas há muito que percorrer, até porque é um processo dinâmico e os processos dinâmicos não param, não é? As bibliotecas estão bem equipadas, com bons profissionais, eu conheço um pouco por todo o país, ando nisto há 40 anos, fui professor durante os últimos 20 em Lisboa, o que quer dizer que passei também a fazer a cobertura de bibliotecas da rede de leitura pública do Alentejo e, portanto, sei como as coisas funcionam, que os equipamentos são bons, que as bibliotecas, de uma maneira geral, têm livros. Falta alguma coisa de maior alcance e, para ser sincero, a comunicação social ajuda muito pouco a isso, porque a maior parte dos programas que passam nas televisões, nomeadamente nas televisões, porque a imprensa, o jornal, os jornais e as revistas já não têm o impacto de outros tempos, a maior parte desses programas é lixo. Este ano, a 14ª edição da Feira do Livro pode ainda contar com o patrocínio de algumas instituições, como nos conta Goreta Afonso. Realizar que, de facto, temos um espaço que julgo que está muito mais agradável, o município, bem-aja, porque tem investido, de facto, nestes materiais, em todas as dinâmicas e no orçamento disponibilizado, portanto, para este evento e para este certame. E dizer que temos também um sponsor este ano, que é a Caixa de Crédito Agrícola Mútua, inclusive patrocinou toda uma série de brindes, de oferta que vamos dar à comunidade. E, para além disso, digamos que está disponível a todo o público uma série de atividades e, entre eles, também um outro patrocinador, a Meltino, que está connosco no Café com Letras e que deixámos aqui o convite a quem queira beber durante este dia, beber um café, ler na feira, relaxar, fazer um momento de ósseo e de lazer. É para isso que também criamos esta semana de oferta de produtos e bens culturais. Nesta edição, bem como nas anteriores, muitas foram as instituições que participam na Feira do Livro. Nesta feira, ainda há a destacar a Cooperativa de Educação e Rehabilitação de Crianças Inadaptadas, que em breve abrirá portas dando resposta às crianças de Barroso e do Alto Tâmega. Já o ano passado cá estivemos. Este ano voltamos, mas já estamos a fazer recolhas já para nós, para a nossa futura Cércia de Montalegre. Portanto, isto começou quando eu vim de Lisboa já há 4, 5 anos e sempre trabalhei com crianças com deficiência. Daí que, quando me apercebi da realidade aqui da zona, entendi que havia uma zona que estava assim um bocado, que não havia nem associação, nem cooperativa, nada que desse resposta aos jovens a partir da escolaridade obrigatória. Daí que, com o apoio da FENACERCI, vim falar com o Sr. Presidente. E ele abraçou a causa. E aqui estamos, à espera que as burocracias sejam ultrapassadas, de modo que haja o acordo entre a segurança social e a autarquia e assim avançarmos com a abertura da nossa Cércia de Montalegre. Quanto ao espaço que a feira integra, o escritor mostrou-se bastante surpreendido e agradado com todas as condições oferecidas. Estou surpreendido porque o espaço é excelente, está tudo muito bem organizado e estou encantado com os garotos. São generosos, são miúdos, que se vê que são acarinhados e acompanhados, quer em casa, quer pelos professores. Por último, fazendo uma salvaguarda, a diretora da Biblioteca de Montalegre agradeceu ainda a todos os colaboradores que participaram na realização desta 14ª edição da Feira do Livro em Montalegre. Por último, resta-me agradecer a todos aqueles que direta e indiretamente quer a equipa da casa, do município, dos diferentes serviços da Biblioteca Municipal, do Eco-Museu, até ao exterior, à comunidade educativa, todos os professores do Jardim de Infância, ao primeiro ciclo, toda a colaboração, todo o empenhamento aos parceiros dos diferentes projetos, porque aquilo que podemos constatar aqui é um trabalho de todo o concelho, que vem desde Cabrilo a Vilar de Perdizes. Portanto, acho que Barroso está de parabéns, está em festa, porque temos uma semana de cultura. Sobre a passagem por Montalegre, o escritor mostrou-se bastante satisfeito, sobretudo com a alegria dos mais novos. Ah, muito satisfeito. Assim dá gosto de trabalhar. Estas crianças têm um brilho nos olhos. É o do dia bonito que está em Montalegre. E de certeza que não fui eu que o pus lá. Posso é ajudá-lo ainda a brilhar mais um pouco a esse o meu trabalho como autor de livros para a infância e juventude. O variador da cultura lança o desafio a todos os pais. Deixo aqui um desafio, um reto aos pais. Este espaço, esta feira, é pensada, sobretudo, para as crianças, para as desenvolver numa atividade altamente educativa e rentável que é a leitura e pela qual passa o futuro das nossas crianças. Uma criança instruída é uma criança que está mais dotada, está melhor apetrechada a conquistar o seu futuro. E deixo aqui este reto aos pais. Venham à feira do livro, comprem o livro, ofereçam o livro aos vossos filhos, mas ofereçam-lhe e controlem a leitura, isto é, verifiquem se sim ou não o vosso filho está a fazer a leitura porque é importante que eles percebam que estão a ser controlados porque o pai sente que a leitura é muito importante. E quando estiverem indecisos no brinquedo ou na prenda que iam de dar aos vossos filhos por ocasião do aniversário ou qualquer outro acontecimento no seio familiar, antes que lhe ofereçam qualquer coisa cara que passado pouco tempo as pessoas põem de lado, ofereçam-lhe um livro, porque no fim da leitura o livro vai para uma estante, o livro vai para uma prateleira e amanhã vai ser relido por outra pessoa e são dinâmicas de formação, são dinâmicas de crescimento, são dinâmicas de valorização que se alcançam através de uma coisa tão simples e tão simpática como é o livro. A abertura oficial da 14ª edição da Feira do Livro de Montalagre teve lugar dia 5 de junho no pavilhão Multiusos de Montalagre. Esta feira está patente de 5 a 9 de junho e reúne num só espaço leitura, cultura e atividades. Venha participar! A abertura oficial da 15ª edição 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 Obrigado.